Gente, muito, muito, é, boa noite, muito boa noite, começando mais um novo vídeo de 007 do DNI, apresentado por mim, o Tropical Angel, quero dizer, já que você deixou o like, o primeiro botão de inscrição para mais detonamento, é picar velho. Objetivo, de minimizar as mortes de centímetros, e passar de fase. Água. Ah, por aqui. Ah, por aqui. Ah, por aqui. O que é isso aqui? Ainda! Interbamos Raimundus! O que é isso? Oh Eu peguei não. Um cartão de acesso, e outro cartão de acesso, e outro cartão de acesso. Bom, eu estava falando, na minha tentativa passada, que eu fracassei porque eu não sabia que a gente vai encontrar os cartão de acesso, da importância do trabalho dos policiais. São eles que estão na linha de frente da população, né brother. Estava falando, até falei que os dois, dá para esquecer mais o ambiente. Mas eu quero ressaltar a importância dos policiais, que dão uma pilha para a gente. Vocês estão na linha de frente, combatendo os tratamentos, etc. Não é, brother. Blavando, etc. Olha quem está na linha de frente, é uma outra cabeça. Deixa eu passar uma pilha. Que guerra mais ainda, cara, que guerra mais ainda. Eu peguei o cartão aqui, imposto, de acesso. Que guerra mais ainda, brother. Acho que quem dá vida pelo outro, merece em toda hora, pô. É um caso de Jesus, né? Mendeu a vida para todo aquele que, ainda que morra, viverá, ainda que morra, viverá. Não é uma coisa muito honrosa, eles têm gosto de dar a vida pelo outro. No meu caso, os policiais. É uma profissão honrosa, eles têm sombrio de medo. Principalmente Jesus na manhã. Jesus, ele... Ele, de lá, o clica pela gente. Olha que gesto no áudio. Olha o gesto no áudio. Ele morreu. Ele se deixou morrer. Jesus se deixou morrer pela humanidade. Objetivo completado, que é ver o conquista. O conquista deve ser feado. Só quatro por cento. Eu não acredito, velho. É inacreditável esses números aqui da Microsoft. Quatro por cento? Estamos dizendo que quatro... Quatro por cento mais gente chegaram aqui. Esse jogo vendeu quanto? É porque uma criança, os gráficos de hoje vão voltar para o Nintendo 64 até uma coisa. Não é, brother? Só joga adulto esse jogo aqui de 60, 40, 30 anos. É lembrar o passado. A verdade é essa. Para criança, jovem, a pessoa quer saber de gráfico bom e etc. Aquela beleza toda, né? Principalmente quem tem uma TV OLED, né, brother? A minha TV não é OLED não, mas... Eu tenho dinheiro para comprar uma TV OLED, mas não vou gastar porque eu não fico mais pobre ainda. Eu sou pobre e fico mais pobre ainda, entendeu? Eu sou um cara pobre. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.